Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. No nosso último episódio sobre as obsessões, falamos da fascinação. Esse tipo de obsessão é um dos mais graves, porque o obsediado não se percebe no processo e recusa todo tipo de ajuda que lhe queiram dar. Para ilustrar um pouco mais sobre a fascinação, lembramos aqui o caso relatado por André Luiz, no capítulo 8 do livro Ação e Reação. Ele, André e Silas estão começando a atuar em um caso grave de um rapaz chamado Luiz. No contexto da narrativa, Luiz está completamente preso ao dinheiro que possui. A paixão dele pelos bens é tão grande, que mesmo quando em desdobramento pelo sono, ele fica envolvido nos cofres e nas gavetas, cheias de notas e mais notas. O problema é que Luiz só tem tanto dinheiro porque seu pai recebeu a herança sozinho. E o pai apenas herdou sozinho porque assassinou os dois irmãos, tios de Luiz. E agora, os dois tios, Leonel e Clarindo, estão se vingando da atitude do pai através da obsessão com o filho. Ao se aproximarem, Silas e André percebem que na sala em que o dinheiro é armazenado, há também inúmeros espíritos que se encontram na mesma situação mental de Luiz. Silas, como que no intuito de puxar assunto, pergunta o porquê de tantas entidades estarem ali. E Leonel e Clarindo respondem que trouxeram aqueles espíritos para que, pela condição mental em que estavam, eles favorecessem o controle sobre Luiz. E então Silas diz, O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luiz que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinadas quanto a dele, nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à atenção máxima. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é, que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caloneador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar, no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos, por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas, de influência direta ou indireta, de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. A fala de Leonel é forte, e demonstra a frieza com que ele e o companheiro atuavam no caso. Uma ação com profundo conhecimento de causa, rude e calculista. Não há, porém, razões para temer a ação desses espíritos. A questão aqui não é essa, mas entender como eles atuam, para que possamos nos corrigir e evitar influências tão graves. É preciso não se escravizar às próprias paixões. É preciso perceber os excessos, os exageros em todas as áreas, e buscar uma vida emocionalmente mais equilibrada. Ninguém há que possa se julgar forte o bastante para não sofrer uma influência perniciosa, como a de Leonel e Clarindo sobre Luiz. Aliás, crer-se absolutamente imune é o primeiro indício de que há algo errado. Portanto, mais uma vez repetiremos com o Cristo, olhai, vigiai e orai. Estudar a si mesmo, perceber os pontos fracos, os desejos centrais que não são tão elevados e que muitas vezes nos governam as decisões, são atitudes sensatas para que possamos manter nosso equilíbrio emocional. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.